E aí galera bom dia bom dia vamos lá subir o morro e depois de muito tempo muito muito tempo mesmo combinei com o pessoal de subir oito horas eu tô subindo agora nove e meia eu perdi a hora celular no despertor e aí eu simplesmente acordei no susto eu vi um pessoal lá em cima eu acho que a galera tomara que seja demais que eles já estão até descendo mas não tem problema não subo subindo com o pedro aqui vai só nós dois a única diferença é que tem se falado que o pessoal tá soltando muita cobra aí no morro e tal e aí tá perigoso então a gente tem que tomar cuidado aonde pisa é porque é a última vez que a gente subiu isso deve ter mais de dois anos e a gente se deparou com o pessoal que tava fazendo uma trilha embaixo da gente se o pessoal se deparou com cobra e o camarada filmou e aí a gente teve acesso e era uma cobra bem grande e inclusive apareceu uma no terreno do lado da minha na casa chama um bombeiro e como terreno tá arrumado um pouco alto o bombeiro eu não quis pegar e simplesmente assim e aí eu não tenho essa entrada aqui acho que aqui pedro a entrada e é aqui tá fechada né e aqui era uma entrada que tinha aí vinha por aqui passam por aqui mas aí eles expandiram melhor aqui ó fizeram aqui essa que tem um portãozinho azul que inclusive subir até caminhão aí na época de obra bom vamos lá ver lá pra cima vai da caixa d'água da cidade que abastece aqui a região tá vendo o espaço choveu ontem né mas choveu bem pouco mas choveu uns dias para trás durante a semana então assim a terra tá bem fresca não tá escorregadinha aqui também tem muita vegetação muita folha que cai galho e aí não deixa escorregar é mas é muito bom aqui aqui esse cenário mesmo parece de filme né como uma copa e utilizado e quando chove toda a marcação aqui de um leito aqui ó como se formasse um rio e aqui sempre foi clarinha assim aberto e foi bom para trás para atravessar porque é muita gente passava por aqui e vamos ver mais para cima como é que tá se tiver aberto e limpo melhor ainda para poder andar o que aí não tem perigo de gente ser mordido por uma cobra eles fizeram uma rua né alargaram bem olha o céu tá azul lindo o que é perto de casa mas é um lugar lindo e hoje agora são nove e trinta e cinco hoje é sábado se não me engano dia três de junho de dois mil e vinte e três anda bem no meio pedro aí tá clarinho tá limpo entendeu e aí fica sem problemas de noite aqui tem antigamente vinha uma galera pra poder ver aqui o bairro né com as luzes acesas que é um visual bem diferente mas eu nunca tive coragem de ver não porque sempre vai ser perigoso né e ainda mais agora com esse negócio de cobra e esses bichos eles são muito noturnos também o animal silvestre em si ele realmente a noite é que ele sai pra caçar né então vou ficar dando mole olha o visual já tá subindo já tá ficando alto eu não tenho ideia da altura em si mas como é um morro também não é nada gigante bom dia bom dia bom dia bom dia o pessoal descendo o pessoal já de idade montaram fogo aqui ó deu uma limpada não era ele não esse aqui é o bairro de campo grande mas pra lá já são outros bairros aqui o pessoal da cidade fazendo uma limpa aqui né vamos subir aqui um pouquinho antes de descansar e isso aqui é o visual muito bonito olha lá o pessoal jogando bola tá vendo pra quem não conhece nessa direção fica o mendanha e aqui é o rio da prata de campo grande aqui no bairro de bangu aqui na zona oeste aqui no rio de janeiro também tem o rio da prata mas é muito bonito aqui embaixo a estrada do monteiro muito bonito tá um pouco de uma névoa mas mesmo assim tá lindo o dia tá espetacular o pessoal tá dando uma limpada aí trabalhando olha só que bonito vai limpear a piscina que eu te falei tá vendo ali tá vendo é ali embaixo que tu passa pela guagueta aqui tem um piscinão ali ó quando tu passa por baixo pela rua tu não vê que tem um piscininho que não tá com a cabeça muito bonito aí tem um mercado viaduto de campo grande que tá aqui esse aqui é uma parte do bairro de campo grande tá aqui é muito grande ainda pega pra lá ainda tem a avenida Brasil tem mais um pedaço pra cá aí depois já começa outros bairros Cosmo, Paciência, Inuaíba até Santa Cruz que é nessa direção Itaguaí né e atrás desse morro aqui ainda é campo grande ainda tem uma extensão que vai fazer fronteira com Bangu com Jacarepaguá com Bargem Grande então ainda é campo grande então o bairro é muito mas é muito grande tem lugares em campo grande que eu conheço de nome outros eu nem conheço eu moro praticamente aqui no centro de campo grande bom vamos continuar subindo? vou continuar subindo então vambora vamos lá vai na frente vamos subindo aqui isso aqui a gente chama de Pedro vai amarrar meu cadastro aqui pra mim não dá aqui que eu seguro o celular a gente chama de pedra da baleia ela tem um formato na baleia ali onde é que tá essa antena aqui é a caixa d'água tem água ali distribui aqui pra região toda aqui eu acho que são nove metros de água e aí você que é bom de esse tipo de cálculo cúbico aí você imagina mais ou menos quanto de água deve ter claro que eu não sei a medida da largura do espaço ali mas é como se fosse uma uma piscina metade de uma piscina olímpica talvez mas o lugar é grande e é muita água a gente vai continuar subindo aqui gente obrigado hein valeu valeu aí a gente vai continuar subindo aqui botaram fogo aqui deu uma baixada ficou mais claro quem tem medo de cobra aqui nesse morro nunca deu cobra gente nunca foi de ver cobra eu sempre subi aqui desde criança com os amigos até de pia pra fazer caminhada pra andar de bicicleta que tinha campeonato de bicicleta aqui a gente nunca se deparou com esse animal aqui e eu nunca ouvi alguém falar que se deparou com esse tipo de animal mas parece que de uns anos pra cá alguma instituição vem soltando cobra aí na Gonzaga que é pra cá e aí com esses bichos eles andam grandes estâncias eles rasteirem por muito por longa distância acabou descendo o morro e invadindo o bairro né esse morro é um morro pequeno pra esse tipo de animal né porque esse animal ele não é de ficar fazendo vamos chamar assim residência fixa ali a pedra do Rui assim chamado né vulgamente chamado ela tá mal cuidada né quem faz a guarnição aqui é a polícia montada aqui do RP Monte que é aqui embaixo polícia agritada do Rio de Janeiro e na pedra do Rui tinha umas pinturas ali nas pedras tal com a sigla da corporação ele era bem bonito dois cavalos um de frente pro outro uma coisa bem bonita bem feita bem desenhada mas conforme o tempo eu não cuidado a chuva e o tempo foi desgastar na pintura e tudo mais mas como a polícia tá tão pertinho aqui no pé do morro então é o que não vai ter problema nenhum ó polícia montada aqui embaixo a gente tá vendo os carros azuis ali coisa azul ali é a polícia montada olha só que flor bonita muito bonito com a abelha ali então até eu voltar aqui pra mostrar pra vocês ó a abelha tava aqui mas voou agora assustei ela bonita né tem mais aqui também chegamos rápido hein pedro tá limpinho tranquilo acertaram aqui por isso que lá de baixo eu vi uma clareira aqui eu falei caramba o que fizeram ali não conseguia entender e agora que eu tô vendo que eles limparam bem aqui teve um tempo aí atrás que eles botaram uma grade aqui assim na horizontal não vou de maluco como se fosse impedindo as pessoas de passarem mas caramba farpado esse tipo de coisa não fica aqui isso aqui é vegetação não tem necessidade pra isso que a única utilidade desse espaço aqui é uma caminhada de lazer tem gente que vem aqui pra orar opa enfim essa é a atividade do local a gente quer apreciar a vista e caminhar igual eu e Pedro que estamos fazendo essa valinha aqui sempre existiu aqui só que tinha mais degraus mas como eles cortaram a vegetação aqui do lado então os degraus estão meio que sumindo né porque virou um córrego quando chove muito né mas ficou melhor sim ficou mais limpo vamos subindo mais cemitério aqui de Campo Grande aqui o RP Monte só mais um pouquinho pra gente chegar ali em cima aqui é simples galera subidinha simples aqui pé pra direita pé pra esquerda pronto subiu não tem mistério aqui Pedro aqui Pedro faz aí vai mostrar pra galera pé pra direita pé pra esquerda pronto Pedro subiu mole olha só que bonito e um vento fresquinho fresquinho muito agradável aqui o conjunto novo aqui embaixo conjunto novo meia açor ali aqui a gente vai ter uma visão bacana vê que o viaduto já tá com muita muita lentidão por causa da obra aqui que vai fazer o anel viário aqui em Campo Grande muito legal muito bonito mesmo e lá em cima a gente vê a base aérea de Santa Cruz né a gente vai aqui mais pra cima aqui já tem muita árvore ali a gente consegue ver a base aérea de Santa Cruz e ainda vê a Ilha da Madeira como as árvores cresceram ali ó talvez a gente tenha um pouco de dificuldade a gente consegue ver o mar também a pedra de Guaratiba aqui vamos lá em cima a gente vai subir aqui aqui também uma subidinha simples tá limpinha aqui ó limparam aqui botaram fogo essas pedras sempre tiveram aqui só vim passando não tendo mato é melhor que queimar o mato vai pisando depois é igual ali na primeira pedra direita e esquerda pronto as árvores cresceram tanto aqui que tá impedindo de ver o mar mas aqui se vê o mar aqui tem que tomar cuidado tá pessoal pode chegar na beirada não porque se você cair tem muita pedra ali embaixo é uma altura e os seis sete metros é considerável e cresceu muito o matagal aqui só se limpar isso aqui pra poder ver a ter a vista né já com uma vista panorâmica mas não é o caso agora uma vista top aqui tem que tá pra ver o centro esportivo centro esportivo ali parado ali bem grandão aqui na direção do meu dedo aqui aqui ó desculpa aí pela imagem centro esportivo aqui a imagem tava pro alto ali tem esse morrão do caixamorro ali que o pessoal sobe também aqui o pessoal escala esse morro vai até lá na ponta de noite ainda os caras dormem lá isso aí eu não paria não esse doideiro o cara não deve tá sozinho nem com duas pessoas tem que ter com mais com um grupo tem que ter noção do clima como é que vai ficar nos dias posteriores o cara vai num dia pra voltar no outro né se vai subir se tá calor se não tá se você passa mal lá em cima não tem como o helicóptero parar lá não tá uma nevo agora de manhã mas tá muito bonito mais uma caixa d'água aqui icônica aqui parece uma nave espacial só ouve o bagulho dos carros e uma musiquinha aqui do lado tá tendo uma confraternização aqui aqui eu tô cansado ali bom então é isso umas árvores cresceram ali eles já escalaram ali botaram espina ali escalada pequena né quatro metros de pedra ali praticamente pra subir mas a outra já fincar ali que já foi dominado por alguém antes e tá tudo certo beleza então valeu aí valeu obrigado aí que gostou se você tiver aí perto da sua casa uma região assim que você possa subir fazer uma caminhada leve faça é bom pra distrair hoje o dia tá bonito é sábado enfim se puder fazer essa caminhada pra você se distrair também isso é muito bom muito positivo valeu um abraço pra todo mundo e vamos pra próxima tchau 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 tchau